Olha nos meus olhos, esquece o que passou Aqui neste momento, silêncio e sentimento Sou o teu poeta, eu sou o teu cantor Teu rei e teu escravo, teu rio e tua estrada Vem comigo, meu amado amigo Nessa noite clara de verão Seja sempre o meu melhor presente Seja tudo sempre como é É tudo o que se quer Leve como o vento, quente como o sol Em paz, na claridade, sem medo e sem saudade Livre como um sonho, alegre como a luz Eu sou o teu homem, sou teu pai, teu filho Sou aquele que te tem amor Sou teu pago, teu melhor amigo Vou contigo, seja onde for E onde estiveres Vem comigo, meu amado amigo Sou teu barco, neste mar de amor Sou a bela que te leva longe Longe da cristã Eu sei, eu vou Longe da cristã E onde estiveres Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei